O DJ DN é um cara sem limite serpentão rei do beat pegava visão vou machucar só um pouquinho a face só se focarim só bate lembrá de mim deu pra tuba Subpa deu pra tuba Tuba tô com o gostosinho vou machucar só um pouquinho a face só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu fã não gostosinho O machucar são cumprindo, rapaz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu fã não gostosinho Apaga tudo, deixa o baile no blackout Apaga tudo, deixa o baile no blackout Tá rolando a putaria, tá rolando a sacanagem Tá rolando homenagem com as piranha de verdade Apaga tudo, deixa o baile no blackout Apaga tudo, deixa o baile no blackout Tá rolando a putaria, tá rolando a sacanagem Tá rolando homenagem com as piranha de verdade 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 Apaga tudo, deixa o baile no blackout Apaga tudo, deixa o baile no blackout Apaga tudo, deixa o baile no blackout Tá rolando homenagem com as piranha de verdade Tá rolando homenagem com as piranha de verdade Pegou a visão?